Umas manchas que parecem ferrugem. É assim que a dona Maria Madalena Felipe descreve o que vem ocorrendo com seu pé de figo lá em Goiás. Diz ainda que as folhas enrolam e perguntam o que fazer para a planta ficar mais bonita. O tom azulado tão característico das lavouras de figo tem tudo a ver com o tratamento para o controle desse problema que apareceu aí na propriedade da senhora. Dona Maria Madalena, o município de Valinhos, em São Paulo, produz algo em torno de 2 milhões e 50 mil caixas de figo por ano. Por isso se autodenomina como a capital do figo no Brasil. Por aqui, ninguém descuida do tratamento dessa ferrugem que mancha e enrola as folhas. É um problema sério, né, doutor Marcos? É um problema sério. E se nada for feito, o produtor pode perder a produção total dele. É a principal doença dessa cultura? É a principal doença dessa cultura. Ela aparece devido a alta temperatura e muita umidade. Característica do nosso verão. E o que provoca essa doença? Ela é causada por um fungo chamado Cerotelium fisi. E ela começa com essas manchas marrons, enruga a folha, derruba a folha e derruba a produção, porque a planta não tem a nutrição para os frutos. De acordo com o doutor Marcos, não existe lavoura de figo no Brasil que não sofra com o ataque da ferrugem. O jeito é conviver. Conviver. Conviver e usar os produtos disponíveis para combater essa doença. Bom, o que é feito aqui que a dona Maria Madalena, lá em Goiás, também pode aproveitar e fazer na propriedade dela? Bom, é utilizada aqui em Valinhos a calda bordalesa. Uma proporção de 700 gramas de sulfato de cobre, 2,4 kg de cal virgem e 100 litros de água. E é pulverizado depois nas folhas e frutos. A pulverização é feita no período da manhã ou no período da tarde, onde eles vão atingir a folha na parte de baixo e na parte de cima de toda a planta. E quando é que ela começa a pulverizar? Ela começa a pulverizar logo após a brotação, de maneira preventiva. Mesmo que a doença não esteja na planta, ela vai fazer um controle preventivo para a ferrugem não se instalar na cultura. A brotação do figo aqui em Valinhos começa lá pelo mês de agosto, setembro. E a aplicação da calda bordalesa se estende até o final da colheita, que vai terminar por volta de junho, julho. E de quanto em quanto tempo ela tem que fazer essa pulverização? No período chuvoso, de 7 a 10 dias. Se não tiver chuva, a cada 15 dias. O pessoal aqui recomenda colher os figos dois dias depois da aplicação. Fazendo esse tratamento direitinho, a dona Maria Madalena vai conseguir produzir bons figos lá na propriedade? Vai produzir bons figos de boa aceitação. Dependendo do tipo de cal usada na calda bordalesa, a proporção pode variar.